Fala seus doidos! Beleza com vocês? Tudo certinho? Então, eu sou o Rausito e vocês estão aqui no meu canal Desert of Dreams Sejam muito bem vindos! Hoje eu vou fazer para vocês um unboxing Uma caixinha aqui que eu acabei de receber, brother Chega aí, chega aí! Desce mais um pouquinho aqui Vocês não vão ver minha cara aqui, mas estou aqui, beleza? Galera Recebi essa encomenda aqui Estava esperando fazer um tempinho Nossa, já estou até rasgando mais do que deveria aqui Olha só Conhecem isso aqui? Ah, nosso parceiro do canal, Faro Rafaela Chegaram os amortecedores novos da Cherry Vamos dar uma olhada nisso aqui Valeu aí galera do Faro Rafaela Olha aí Lembrando Salve aqui, salve aqui, salve aqui Aê! Lembrando que a gente tem uma parceria com o pessoal da Faro Rafaela Olha aí, olha aí, olha aí É... Entra lá no site, o site inteiro com 10% de desconto, cara Qualquer produto, qualquer amortecedor que eles tenham lá 10% de desconto usando o cupom aqui do canal DESERT10 E você ganha 10% de desconto, beleza? Então, volta pra cá Volta pra cá pra vocês verem aqui Isso aí Olha aí Vamos abrir esses bichinhos aqui Curiosíssimo, cara Pra ver de perto esses amortecedores E é isso aí, cara Olha só, cara Amortecedores pretos Isso aí Cara Vocês não tem ideia Da... Da... Cara, da ansiedade que eu tava de receber isso aqui Cara, como é lindo Cara, e tem cheirinho... Tem cheirinho de Pogobol, tá ligado? Cara... Não vejo a hora de instalar isso aqui Matheira ali, bicho Fica aí aqui Acho que é uma chavinha pra... Isso aqui é uma chavinha Deve ser uma chavinha pra fazer a regulagem aqui da altura Bom, é o seguinte, galera Esses amortecedores aqui, eles não são específicos Pera aí, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui pra falar comigo Amigo Esses amortecedores aqui, eles não são específicos pra miragem Lá no site da Faro Rafaela, eles tem os específicos pra miragem Só que os de miragem, que são excelentes, todo mundo fala muito bem Cara, tô estranho aqui, né? Todo mundo fala muito bem dos amortecedores Faro Rafaela Dizem que são os melhores do mercado Eu não duvido, cara O amortecedor original da Mirage dá final de curso E todo mundo fala que quando troca por esses da Faro Rafaela Vale o investimento porque eles não dão mais final de curso E duram aí, cara, anos e anos Esse aqui, ele é um pouquinho menor do que o original Ele tem de olho a olho, né? Aqui de olhau a olhau Tem 28cm O original tem 32cm Então dão 4cm de diferença Mais ou menos isso aqui de diferença Eu pedi esse aqui pro pessoal da Faro Rafaela Porque eu quero testar na Mirage pra ver como é que fica Pra ver se ela dá uma sentada Se ela fica um pouquinho menor, mais socada, né? Esse aqui é o modelo Tuning, né? Tuning Que eles vendem lá no site Então ele é um pouquinho menor E eu queria muito testar, cara Porque eu acho a traseira da Mirage muito alta É diferente do curso, tá? Então assim, segundo os cálculos que a gente fez lá junto Eu ainda vou ter aqui uma margem de erro de curso Que vai dar pra usar Aqui ó, o curso total do amortecedor Sem dar final de curso E sem chegar a raspar o pneu no paralama Cara, melhor do que cheiro de WD40 A gente só vai saber se vai dar certo depois de instalá-lo E vocês vão acompanhar aí logo Eu vou fazer o vídeo, claro, instalando e ver o que acontece Cara, eu tô muito feliz Olha só Acabamento incrível desse amortecedor E depois vocês vão ver Olha aí, de pertinho, de pertinho Vamos ver se foca aqui Olha só E depois vocês vão ver esses amortecedores instalados na Cherry Vamos ver como é que fica Vamos torcer aí pra ficar legal, pra ficar bacana Se não ficar a altura que eu desejo Eu vou falar aí pra vocês também que não funciona direito Então é isso Vídeozinho rápido hoje Só pra mostrar aqui esse unboxing Vamos torcer pra que dê tudo certo Beleza? Vamos lá Vamos lá